E se vocês quiserem fazer mais perguntas, hoje eu lancei um vídeo do meu querido Pedro, ele fazendo um relato completo, sensato, sobre a saga dele com a EV1 Sport. É triste o relato do Pedro, para vocês verem o quão sofre uma pessoa que adquiria uma moto, que não precisava ter esse sofrimento todo, porque a moto é excelente, a scooter, a EV1 Sport, mas os processos da Voltz são muito equivocados. Então a moto é excelente, mas os processos da Voltz são completamente atabalhoados. Então acaba se tornando uma coisa sofrível. Então eu recomendo que vocês assistam lá o vídeo que eu lancei hoje, que é Via Cruces. Voltz EV1 Sport Via Cruces, que é o relato completo de um proprietário, desde o momento que decidiu comprar a EV1, ao momento que recebeu, e relatando os problemas e fazendo cálculos. Ele cometeu alguns erros no cálculo, que esse vídeo vai sair amanhã com a correção desses cálculos, com a ajuda aí de algumas pessoas que foram muito legais com o Pedro, foram carinhosas e mostraram... Porque pessoas inteligentes, elas fazem o seguinte, quando você erra, a pessoa é inteligente e ela diz assim, você errou, posso lhe mostrar como é o correto? E aí ele mostra e ensina. A pessoa ignorante, idiota, babaca, ela diz, você errou, seu idiota. E aí você não fala como é a correção e como é o correto e ainda desqualifica a pessoa. O que não ocorreu hoje, tá? Porque eu fiquei muito orgulhoso, não teve isso, né? Não teve ninguém desqualificando o Pedro, dizendo, Ah, seu burro, você errou. Ninguém disse isso, muito pelo contrário. As pessoas disseram, Pedro, você errou em tais cálculos e tal. Eu fiquei muito orgulhoso disso. E algumas pessoas vieram falar comigo, dizendo, poxa, eu queria ajudar. Eu queria mostrar qual é o cálculo certo. Então amanhã, meio-dia, vocês vão... Não sei se é meio-dia ou sete da manhã, ou sexta-feira, não sei ainda, vou decidir. Vocês verão o cálculo certo. Se não for amanhã, é sexta, tá? Amanhã é sexta. Não, amanhã é quinta. Na sexta-feira, se não for amanhã, sexta-feira, vocês verão o cálculo correto, tá? O vídeo com a correção desses cálculos. E aí eu vou fazer um... Eu vou culpar a Volts. Eu sei que ela não tem culpa nem de... Ela não quer prejudicar as pessoas nisso, tá? Mas eu vou culpar a Volts porque é o seguinte. A Volts, ela quer vender um produto elétrico, né? Ela quer vender uma moto elétrica, uma inovação, um produto inovador, revolucionário. É sim. Quem não gosta, quem não acredita, vai pro inferno. Mas é. Só que a Volts, ela não dá ferramentas pras pessoas entenderem melhor. Por isso que eu digo, tem coisas que são atabalhoadas na Volts. E eu acredito no produto Volts. Dá pra quem acha que eu tô criticando pelo fato de eu não ser mais patrocinado, que eu sou magoadinho. Tá muito enganado. É só ver os vídeos aí o quanto eu tô elogiando a moto. E eu só tô mostrando os pontos negativos como fatos e pra que empresa melhore. Mas essa crítica que eu vou fazer é pra que a própria Volts perceba que ela não tá sabendo vender o produto pra pessoas que não entendem muito bem as contas, como fazer conta de consumo de energia com equivalência a uma moto, a combustão. Que por mais que a Volts queira fazer evolução, a evolução, ela ainda vive no mundo a combustão. Então ela precisa mostrar comparativamente a vantagem de se ter uma moto elétrica, mas com ferramentas que pessoas comuns entendam. Então por que a Volts não coloca uma calculadora de conversão dentro do site? Tá aí, Volts, uma sugestão. E se vocês colocarem, dêem o crédito a mim pelo menos, porque sou eu que tô sugerindo isso. Por que que vocês não colocam a calculadora pra conversão, pras pessoas entenderem. Bom, eu quero rodar X quilômetros. Quanto eu vou gastar? E aí a pessoa só basta colocar quanto é que custa o consumo por quilowatt, na sua cidade ou na sua região. Então a pessoa vai lá, basta colocar no site, olhe na sua conta lá, a pessoa coloca o custo de quilowatt, hora, o que quer que seja. E aí a calculadora vai dar uma conversão, pras pessoas poderem entender de forma mais fácil como é feito o cálculo, quanto vai gastar por quilômetro, quanto vai gastar por carga de bateria. Isso facilita o entendimento das pessoas. Então a Volts, ela acaba sendo errada e pouco inteligente na forma de vender o seu produto, porque pessoas ainda não entenderam o cálculo. É difícil fazer o cálculo de conversão pra saber se vale a pena ou não comprar uma moto elétrica. Então isso gera erro, induz ao erro das pessoas que às vezes cometem erros mesmo de cálculo. Nem todo mundo vai entender e vai conseguir fazer um cálculo apurado de quantos quilowatts vai gastar por quilômetro, não sei o que, por carga e quanto é que vale comparado a uma moto de 150 ou 160 cilindradas e não sei o que. A pessoa se embola, então por que a Volts que está vendendo o produto, que é o que deveria fazer, não facilita a vida do cliente, do futuro cliente ou do usuário do produto Volts. E coloca uma calculadora dentro do site pras pessoas facilmente entenderem, poxa legal, vale a pena. Eu vou colocar aqui o valor do quilowatts ou hora da minha cidade, da minha região e vou bater aqui. Eu quero alcançar X quilômetros por dia, quanto é que eu vou gastar? Pô, botei e tal, pô, legal, vale a pena. Olha, não vou comprar uma moto a combustão, vou comprar uma Volts. Então falta Volts esse estalo, né, que só pessoas inteligentes como eu conseguem perceber isso. Porque vocês que estão aí dentro, é claro, porque eu sou arrogante, então pessoas inteligentes assim, maravilindas como eu, conseguem dizer isso pra vocês. Porque vocês, no alto da soberba de vocês, vocês não conseguem fazer uma calculadora simples pra colocar no site pras pessoas entenderem de forma prática. Então eu acho que alavancaria vendas, eu acho que seria mais fácil pras pessoas entenderem, evitaria críticas desnecessárias e evitaria confusões. Como hoje aconteceu com o meu querido Pedro, e que tive um monte de gente aí querendo ajudar de forma espontânea, carinhosa, pra dizer, não, olha, o cálculo é esse. Então assim, pra você ver como induz ao erro. E eu acho que falta isso pra Volts, saber fazer processos. Saber vender o produto, mais ainda. O produto é promissor, mas falta mais informação. É muito raso. O brasileiro ainda não entendeu como fazer o cálculo. Então quando ele acaba fazendo a conta, ele vê que não vale a pena pegar uma moto elétrica. Wagner Santos pergunta, Tio Chico, referente ao fim do patrocínio da Volts, você irá fazer algum vídeo sobre o assunto? A impressão que deu é que eles ficaram incomodados com algumas críticas feitas, que aliás são justas. Eu não vou me pronunciar agora porque eu não posso. Porque se eu pudesse, eu teria me pronunciado desde o momento que eu fui desligado lá do patrocínio da Volts. Eu não posso fazer porque meu advogado não permite. Meu advogado disse, não fale nada ainda. E eu não sou idiota. Então as coisas estão correndo. No devido momento, na hora certa, eu vou falar. Infelizmente, essas coisas demoram. As críticas que eu faço a Volts são críticas referentes ao que eu penso. Fatos não são críticas infundadas. Não são críticas porque eu quero prejudicar. Até quando eu era patrocinado a Volts, eu criticava a Volts. Dizendo, olha, tá errado, tá certo, a marca é boa, os caras são idôneos, mas estão errados em tais coisas. Só assisti os vídeos. Enquanto eu era patrocinado. Enquanto eu era patrocinado, eu me recusei, eu me recusei a fazer teste na EVS. Eu me recusei a fazer teste na EV1 Sport. Por quê? Porque eu via que não era o produto final. Então pra que eu ia fazer teste se não era o produto final? Então é só perceber. É só perceber que eu realmente me isentei de fazer teste. Me isentei de dizer, quando a Volts fazia anúncio, dizendo Vamos entregar a moto daqui a 30 dias. Eu dizia, ô gente, pensa aí, bota 60, viu gente? É só assistir os vídeos, gente. As lives. É só assistir. Então eu nunca fui cego por patrocinador nenhum. Se o patrocinador diz A e eu não acredito, eu vou dizer, ó, o patrocinador tá dizendo A, mas eu vou dizer que é A mais tais coisas. Então eu não, não como pilha de patrocinador. A Volts, em contrapartida, a Volts nunca me obrigou a dizer nada que não fosse a verdade. Verdade seja dita. A Volts é uma empresa idônea. E eu não estou falando isso por medo nem nada. Eu não tenho medo da Volts. Tá? Mas a Volts nunca me obrigou a dizer uma inverdade, ou uma mentira, ou encobrir coisas, nunca. A Volts, por isso que eu digo, e digo categoricamente, é uma empresa idônea. Com pessoas idôneas. Com pessoas sérias. Que estão lá, acreditando no processo de revolução. Mas é um bando de gente imatura. Um bando de gente emocionada. Que come pilha dos outros. Principalmente dos fã-bobos. Dos eletro-bobos. Come pilha. Come pilha mesmo. Se os eletro-bobos fizerem uma manifestação na porta da Volts, todo mundo da Volts caga nas calças. Caga mesmo. Se mija, caga. Todo mundo se caga todo. Porque é tudo um bando de emocionados. E a emoção deles vai da questão da empolgação de entregar logo o produto sem fazer o teste de qualidade. Não era mais fácil antes de entregar, exerver um esporte, fazer um teste de uma semana. Pedir mais uma semaninha para os emocionados lá que compraram. Dizer, gente, dá uma semaninha aí. A gente vai testar as motos para ver se não dá BO. Deu BO. As motos não estão batendo a autonomia. Tem gente que está dizendo que bateu a autonomia. Mas eu estou vendo muitos relatos de pessoas que não têm autonomia de 100 quilômetros com uma bateria. Então, eu continuo dizendo o produto é bom, a empresa é honesta, a empresa... Eu não vou cuspir no prato que eu comi por um ano e meio. Mas, são emocionados, como eu falo desde sempre. É só quem me acompanha aqui sabe que eu sempre falei isso. Bando de emocionados. Então, a Volta se lascou porque eu tenho a moto deles agora. E eu vou mostrar tudo. E outra coisa. Até hoje, eles não me responderam. Eu abri um chamado. Eu abri um chamado. Há seis dias. Informando. Problema na capa da minha bateria que quebrou e o selo foi violado. Sem minha intervenção. Quebrou. A bateria e o selo foi violado. Ou seja, no futuro, eles podem dizer que eu violei a bateria. Eu não violei. E eu relatei isso. Eu tenho o número do protocolo. E nesse mesmo protocolo, eu informei problema de autonomia com a minha EV1 Sport. Seis dias sem resposta. Zero. Ninguém me ligou. Ninguém mandou mensagem. Nada. Outra coisa grave. A minha nota fiscal é do dia 3 de maio. Maio. 3 de maio. 3 de maio de 2021. Eles emitiram a nota fiscal quando eu recebi a nota. A moto eu recebi 10 dias depois. E aí, não consegui registrar a moto até hoje. Vocês acreditam? A minha moto está sem placa. Não tem registro. Sabe por quê? Porque o meu despachante, ele não consegue. Ele não conseguia. Ele não conseguia. Vou botar o áudio aqui. Quer ver? Eu vou colocar aqui o áudio dele. Para vocês comprovarem, pelo áudio, o meu despachante, ele não conseguia cadastrar a moto. E eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Que incrível. Eu pedi para ele cadastrar. E ele disse aqui o seguinte. Isso aqui foi no dia 28. 28 de maio. Se você tem um contato da pessoa que lhe vendeu, eles não lançaram na BIM ainda. Eu não estou conseguindo emplacar a moto aqui porque não está lançada na BIM. Tem que ver com eles aí para ele lançar no sistema, para fazer o emplacamento. Quando a nota foi tirada desde dia 3, ele era para ter lançado. Aí, isso foi no dia 28 de maio. Ele não consegue registrar a moto porque não tem cadastro na BIM. Para registrar a moto tem que ter cadastro na BIM. Nota lançada dia 3 de maio. Aí é dia 28. Aí eu falo com ele. E aí ele vai tentar de novo. E aí ele tenta de novo. No dia 30, 30, segunda-feira, se não me engano, tá? Ele tentou de novo. Desculpa, boa noite. Não consegui não, viu? Tentei agora de novo, por último agora de noite, para te dar uma posição. E ainda continua dando que o BIM não está cadastrado, entendeu? Aí, quando você falar com ele lá, ele dá uma posição. Mas, até agora, no momento, ainda está... Não consegui ir para cá a moto, não. Aí eu entro em contato, peço. E aí ele entra em contato comigo no dia 14, 14 de junho. Francisco, bom dia. Tudo bom, irmão? Deixa eu te falar. Eu tomei a liberdade e liguei a semana retrasada para a fábrica lá da moto. E ele disseram que estava atualizando o sistema deles para a questão da BIM. Que era uma empresa nova, ainda não estava cadastrado na BIM para fazer o lançamento das motos novas. E que, no prazo de 8 a 10 dias, que teria... Já estaria funcionando. Eu tentei emplacar aqui agora e ainda continua dando a mesma coisa. Aí, se você puder entrar em contato com eles para saber... Eu até questionei com ele a questão da nota. Porque a nota, com mais de 30 dias, teria que fazer uma vistoria. Aí ele disse que iria tirar uma nova nota com a data mais recente. Se você puder ver com eles aí e me dar um parecer, eu lhe agradeço. Pois bem, eu estou até hoje... Aí ele falou, esse áudio é do dia 14 de junho. Eu entrei em contato com uma pessoa lá da VOLTS solicitando. Entrei em contato duas... três, na realidade, três vezes. Até hoje, eu não tenho resposta. Eu não consigo registrar a minha VOLTS. Eu não consigo registrar a minha moto. E se eu registrar a minha moto, eu vou ter que pagar 400 reais. Porque a nota expirou o prazo. Eu nunca paguei vistoria no veículo zero. Isso não é a minha culpa. Não é da minha responsabilidade. Eu tenho que pagar o empacamento. Eu tenho que pagar as taxas. Mas a vistoria, isso não existe para a moto zero. Isso por causa do atraso da VOLTS. Então, além dos problemas que vocês viram hoje com o Pedro, eu estou com esse problema também. Que eu não consigo registrar a minha moto. Olha que coisa. Não é chato isso? E eu acho que a VOLTS está fazendo de pirraça comigo. Achando que eu vou dar um xilique faniquito. E vou falar alguma zerda para a VOLTS. Ou me processar. Ou fazer alguma coisa do tipo. VOLTS. Vocês não vão conseguir fazer isso. Porque o que eu estou fazendo aqui é sobre orientação jurídica, inclusive. É orientação. Eu estou todo orientadinho aqui. Tudo isso que eu estou fazendo aqui serve de documento. Então, eu estou aqui publicamente. Hoje é dia 7 de julho de 2021. Tentando contato com vocês. Tentando emplacar a minha moto. Tentando registrar a minha moto. Fazendo apelos para que vocês façam a correção da autonomia da minha moto. Que vejam porque a minha bateria está com o selo violado. Como é que eu vou fazer o registro da minha moto sem a nota fiscal. No prazo certo. Porque eu tentei registrar a minha moto. Mas vocês não tinham nem cadastro na BIM. Então, que isso aqui seja um documento. Um registro da minha tentativa. Um registro público da minha tentativa. E a Voltus não faz nada. E parece que é pirraça. Então, está aqui. Então, vocês querem comprar uma moto da Voltus? Comprem. Agora, saibam que pelo menos nesse início existem essas dificuldades. Eu acredito que mais para frente esses problemas aí sejam sanados. Mas agora, quem comprar vai passar por algumas dificuldades. Chico, boa noite. Márcio, aqui de Aracaju. Então, cara. Eu queria só relatar aqui o meu drama. Né? Que eu comprei uma EV1 Sport. É... Depois que eu vi aquele... Eu andei pesquisando, né? Eu assisti até aquele seu... A sua live. Quando você recebeu a moto. Fez o unboxing e tal. E, cara. Depois daquele dia eu me apaixonei, né? Pela moto. Aí eu comprei. Há pouco mais de um mês. Aí veio um esporte. Né? Fiz o comercial da Voltus para um amigo meu. E ele acabou comprando também uma EVS. No caso dele. Né? Ele... O que que acontece, cara? Depois desse... Desses problemas que a Voltus vem apresentando, né? É... Aí a gente está com muito pé atrás. Por causa disso. No meu caso, eu paguei... A moto toda, já. Mas se meu amigo ele pagou... É... A Voltus aqui está com um esquema que é o seguinte. Você paga dois mil... Reais para garantir a compra. E quando você receber o produto, você paga o restante da moto, né? Quando eu comprei, não tinha esse procedimento. Mas... É... Eu estou... Eu tento entrar em contato aí com pós-venda da Voltus. E eles simplesmente não respondem, velho. Não respondem. E assim... Estou com muito pé atrás. Com essa compra. Ainda falta um mês para chegar. Vai chegar dia 4 de agosto. Segundo... O que eles me passaram. Mas... É... Eu não estou botando fé, cara. Que vai chegar... Até 4 de agosto. Então, eu estou acompanhando aí o seu drama com a Voltus e as respostas que ela não dá e tal. Mas eu queria saber de você, a sua opinião sincera, se eu permaneço com a compra ou se eu cancelo a compra. Eu estou com esse pensamento na cabeça o dia todo, assim, entendeu? Valeu, Chico. Parabéns aí pelo canal. Muito bom o seu canal. Venha acompanhando aí. Eu sou inscrito novo. Mas estamos juntos aí para qualquer coisa, tá? Valeu, meu irmão. Até mais. Márcio, obrigado pelo relato. Eu vou ser muito sincero com você, como eu sou com todo mundo, tá? Eu sou sincericida. Eu prefiro perder inscrito, prefiro perder patrocínio, prefiro perder qualquer coisa do que não falar o que eu penso. Ou ficar morrendo aqui dentro, querendo falar um troço e não poder falar por alguma marra que eu não tenho. Eu sugiro que você continue com a moto. De coração. Sugiro que você continue com a sua EV1 Sport. Você comprou uma EV1 Sport, igual a minha. O que eu posso lhe garantir, como você... Não sei se você viu o vídeo que eu fiz da EV1 Sport. Quando eu fiz o primeiro teste, quando eu botei nas primeiras impressões. Eu já tive a EV1 2019. Espetacular. Mas limitada a 60 km por hora e 60 km de autonomia. Eu consegui alcançar com essa EV1, com uma bateria 2019, 50 km de autonomia. Excelente. Por quê? Se eles prometiam 60 e eu alcancei 50, show de bola. Por quê? Na época eu pesava 110 kg, eu trabalhava a mais ou menos 10 km de distância, pouco mais. Então eu tinha clives, declives e subia uma ladeira. Então, poxa, legal. E eu fiz um teste pra bater esses 50 km, eu fui até o centro da cidade. E a moto foi perfeita. A moto, eu tô falando da 2019, ciclística boa, conforto, suspensão ótima, freios ótimos. Então assim, achei tão boa. E aí quando eu pilotei a EV1 Sport, cara, eles fizeram um upgrade. É literalmente uma moto atualizada, melhor. Os caras subiram o degrau. Eles melhoraram tudo o que podiam melhorar em relação à EV1 2019. A Volts cumpriu com 80%. Vamos dizer aí 70%, porque eu dei nota 7. 70% do prometido, eles cumpriram. Cumpriram com qualidade da moto, em relação a mudanças. O acabamento, tem uns detalhes de acabamento que eu não gostei, mas isso não desqualifica a moto. Não desqualifica, tá? Inclusive esses detalhes de acabamento eu vou mostrar em breve. Mas não desqualifica a moto. Em relação à ciclística, continua excelente. Freios melhorados, porque agora você tem o CBS, porque a lei exige. Porque agora ela tem, ela equivale a uma moto aí acima das 100 cilindradas. Se não me engano, a lei agora exige. Ou acima de 100, acima de 150, equivalência. A lei já pede que coloque um freio do CBS, um freio combinado. Ela tem. Ela tá muito melhor. O pneu da frente tá maior, tá mais largo. Então assim, o banco tá melhor. Então assim, a scooter, ela é um espetáculo. Eu não estou brincando. Eu estou muito satisfeito. Estou feliz. Qual o ponto que me deixou chateado? Os pontos. Autonomia. Foi prometido 100 km de autonomia com a bateria. Eu alcancei 36,5. Rodando a 40 km em média de velocidade. Tá errado. A Volt alegou aí, através do CEO, no comunicado, no Twitter, que já tinham uma solução e iriam resolver em breve. Até agora não deram qual o problema, nem a solução como é que vai ser feita. Mandei um chamado, estou há seis dias esperando a resposta. Não tive uma ligação, não tive uma resposta por e-mail. Só uma resposta automática com o número do meu protocolo, que já está guardado aqui para o momento devido. Então, eu não estou satisfeito com isso. Qual o outro problema? A minha bateria, que no mesmo chamado eu coloquei, quebrou a tampa, tá quebrada a tampa no topo, e o lacre violado, que simplesmente colocando a bateria no berço da moto, o lacre já viola. Então, isso vai me gerar perda na garantia da bateria? A Voltos não me responde. A Voltos não me respondeu também, como vocês viram no início da live, como eu vou registrar a minha moto sem ter que pagar uma multa? Que eu não tenho culpa, porque eles não cadastraram a moto no devido momento na BIM. BIM, tá? BIM. B-I-N, BIM. Então, várias coisas de procedimento da Voltos que estão erradas, e eu não estou satisfeito com isso. Agora, se você me perguntar, você está satisfeito com a moto? Você está satisfeito com a scooter? É uma scooter para comprar pão e voltar? Não, é uma scooter para você se deslocar, de fato, dentro da cidade. Eu moro próximo de uma via expressa de 80 km por hora. Se vocês assistirem o vídeo que eu fiz, todos os vídeos que eu fiz de primeiras impressões e vídeo de autonomia, eu estou no meio da via, no fluxo dos carros, rodando com a EV1 Sport, sem medo. Não estou com medo de carro passar por cima de mim, nem nada. Por quê? Porque ela tem torque. Ela tem torque para ultrapassar, ela tem uma velocidade aí de 60, 70, picos de 80, que eu consegui em declive, mas a minha média aí de pico, no plano, foi 75. Cara, eu estou satisfeito. Para mim, isso atende para o meio urbano. Eu não preciso mais do que isso em uma moto elétrica. Então, eu conheço Aracaju, Aracaju é uma cidade plana, Aracaju você vai ter só alegria com essa moto, cara. É uma cidade pequena, é uma cidade plana, né? Então, você vai ter muito benefício com essa scooter. Eu não recomendo que você desfaça do negócio. Eu não sou patrocinado, eu não tenho benefício nenhum de te dizer isso, a não ser de dizer a verdade. Esse é o meu benefício. Que vai trazer um benefício para você de economia. E a Volts ainda é muito confusa nos seus processos, né? E eu não vou ficar passando o pano dizendo Ah, é porque é uma empresa nova. Vá se lascar. Se você está a Volts, né? Vá se lascar a Volts. Porque se você está na chuva, é para se molhar. Então, não pode ter essa alegação. Ah, é porque a empresa é muito nova. Não, cara. Está aqui no Brasil. Quer vender produto? Quer ser referência? Quer inovar? Quer lançar um produto revolucionário? Poxa, segue o processo correto. Faz os processos da forma certa. Né? Essa é a minha queixa. Então, Márcio, em relação a EV1 Sport, não desfaça do negócio. Em relação a EVS que o seu colega comprou, eu também acho que ele não deve se desfazer, cara. Mas hoje aí não posso falar nada, porque eu não testei a EVS. Eu não sei como é. Eu nunca rodei na EVS e nunca rodarei, porque eu não tenho acesso a essa moto e não tenho interesse de ter. Não sou mais patrocinado da Volts, não tenho interesse nenhum de ficar buscando essa moto para fazer rolê, nem teste, nem nada. Se eu estivesse ainda patrocinado, com certeza eu queria a minha unidade. Como eu fiz questão de só fazer teste na minha unidade, que foi a EV1. E foi assim que eu prometi para os meus inscritos e foi assim que eu cumpri. Quando eu recebi a minha unidade da EV1 Sport, eu testei. E eu não vou receber mais a minha unidade da EVS, então eu não vou testar. Não vou para lugar nenhum para testar, nem quero. Então, eu posso dizer, pela EV1 Sport, excelente. Qual o pênalti? pós-venda péssimo, suporte péssimo até o momento e falta de autonomia. A autonomia prometida pela Volts não está sendo cumprida até o momento, que eu acredito que a Volts vai solucionar. Então, Márcio, não devolva o dinheiro, continue aguardando a sua EV1 Sport. Se ela já chegar com o problema solucionado, cara, você vai me dizer depois numa live, pô, cara, a moto é show. Eu estou satisfeito. Você vai ver, cara. Se eles entregarem a autonomia prometida de 100 km com uma bateria, com duas, 180, com a velocidade de 75 km por hora máxima e do jeito que eu recebi a minha, cara, você vai pirar. A moto é muito boa. Mas a Volts precisa melhorar muito nos seus processos. Deixar de ser uma empresa amadora para se tornar realmente uma empresa com um aporte de 100 milhões de reais. Porque agora eles estão empolgados com isso. Obrigado, viu, Márcio? E disponha sempre, tá, querido? Disponha. Não tenha medo, não, cara. Não tenha medo da Volts, não. Não precisa ter medo, não. Se você comprou, espera. Você vai ficar satisfeito. Agora você vai ter aí a Via Cruzes. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri